Olá, prefeito e prefeita! Hoje iniciamos uma nova campanha em nossas mídias sociais. A CNM e os ODS, pela construção do município pelo amanhã, pretende apoiar os gestores e gestoras em sua tarefa de construir sociedades melhores. E como isso é possível? Durante as próximas duas semanas, acompanhe as nossas mídias sociais e conheça boas práticas e ferramentas que podem auxiliar a sua gestão. Aproveite e também compartilhe a sua ação caso você já realize algo dentro da agenda. Acesse o site ods.cnm.org.br para mais informações.